Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou mega feliz hoje por gravar esse vídeo que já tem uns dois meses que era para mim ter gravado e eu não consegui gravar esse vídeo antes esse vídeo é um vídeo de agradecimento por todos vocês estarem comigo aqui neste canal os dois anos que esse canal fez agora em abril, dia 23 de abril meu canal fez dois anos também quero agradecer mais de um milhão de visualização geral no canal então eu estou mega feliz não tinha como eu não vir aqui gravar um vídeo super especial para vocês e com esse vídeo sendo tão especial eu quero mostrar cada detalhinho para vocês conversar um pouquinho então eu vou levantar a câmera e mostrar para vocês meu cantinho de gravação um recebido que eu tenho aqui que eu recebi tem quase um mês e eu não mexi nesse recebido eu só abri e olhei esse recebido é da Inoar e por coincidência foi quando eu completei dois anos de canal vamos levantar aqui gente olha gente eu me arrumei tanto olha o tamanho do meu cabelo nunca mais eu apareci em vídeo meus amores por vários motivos mas hoje eu me arrumei especialmente para gravar esse vídeo para vocês aqui essa parte esquece por enquanto não vou focar nessa parte porque é a parte do Homer onde está a TV e isso eu vou mostrar no vídeo da sala meus amores então eu quero focar aqui no cantinho de gravação vou mostrar com a câmera virada para vocês que é melhor não estava legal mostrando com a câmera frontal então aqui vou afastar só um pouquinho esse cantinho aqui da sala vai ficar ficou assim gente é meu cantinho de gravação às vezes eu vou gravar em outra parte da sala não sei ainda mas esse cantinho aqui é especial sempre que eu vou gravar algum recebido alguma coisa eu vou mostrar aqui ou bater um papo com vocês também será nesse cantinho fiz esse quadrinho imprimi esses negócios fiz esse quadrinho que está aqui esses pisca-pisca aqui esse pisca aqui de bolinha que eu achei ficou bem legal nesse cantinho porque ele deu quadrado certinho meu joinha também aqui essa claquete que eu comprei aqui também foi outro quadrinho que eu fiz só imprimi esse papel tirei do Google essa imagem que eu gosto muito e fiz essa colagem aqui do outro lado a mesma coisa descarta ali a tomada que eu estou usando aqui ficou o tambor descarta a tomada que está feia meu banquinho que eu vou sentar para conversar com vocês e aqui só coloquei esse arranjo de flores essa garrafa pintada aqui ficou super linda essa suculenta artificial que ela vai ficar na estante vai ficar em vários lugares vai ficar rondando por aqui na lateral da parede para o lado de fora tem outra mini claquete luz, câmera, ação esse quadrozinho aqui que eu comprei esse eu comprei pronto então ficou assim esse cantinho de gravação que eu queria mostrar para vocês nesse dia tão especial para mim onde eu planejei gravar esse vídeo conversar um pouco com vocês agradecer cada momento que vocês estavam comigo me apoiando e mostrar assim meu esforço sabe que eu fico às vezes um pouco sumida mas eu estou me dedicando ao canal porque nada mais justo a dedicação do canal é uma forma de agradecimento aos inscritos vou pular aqui para a televisão está meu canal aqui na TV ali está meu canal todos os vídeos que eu tenho nesse canal está aqui esse foi o primeiro foi o último vídeo que eu coloquei é que o sol está muito quente gente eu até fechei a cortina o último vídeo que eu coloquei acho que são 139 eu não sei quantos são vídeos gente agora perdi a conta mas sei que são vários vídeos está chegando esse aqui meus amores foi meu primeiro vídeo produtos que salvaram meu cabelo Inoar esse vídeo foi especial porque quando eu gravei ele eu não tinha nada a ver com Inoar eu não tinha laço nenhum com Inoar e foi nesse vídeo que eles me encontraram olha só gente a relação do meu primeiro vídeo nossa senhora era muito estranho é estranho ver meu primeiro vídeo mas é gente assim é compensador deixar o primeiro vídeo porque você lembra hoje onde você está dois anos depois e ver seu primeiro vídeo tão simplesinho a gente não eu não sabia nem para onde ia gravar eu não sabia falar direito eu não tinha noção não foi editado esse vídeo não teve edição porque a gente não sabia editar tinha a menor noção de edição então esse é meu primeiro vídeo que eu fico muito feliz em mostrar compartilhar aqui com vocês né na minha tv nesse dia tão especial de dois anos de canal iluminação gente iluminação zero então esse produto aqui que me lançou na Inoar na verdade foi esse produto pós progressiva que a Inoar me achou mas eles gostaram da minha história gostaram da minha simplicidade e isso me fez chegar onde eu estou hoje querendo ou não não sou um youtuber grande mas eu estou aí gente estou na luta como vocês estão também e não é fácil ficar dois anos gravando vídeo sem você saber se vai receber alguma coisa ou não tá então foi esses três produtos que comecei meu vídeo meu canal foi com esses três produtos o começo de tudo tá então esses produtos são muito especiais pra mim justamente porque eles lembram muito eles lembram o começo de tudo pra mim aqui no youtube tá meus amores então é isso aí eu vou virar a câmera vou começar mais um pouquinho meu canal fez dois anos no dia vinte e três de abril tá agora eu não consegui gravar antes por motivo de saúde tem quantas vezes eu já li comentários e me ajudou a continuar aqui no canal porque por muitas vezes eu abri o canal e falei talvez hoje seja o último dia que eu gravo o vídeo porque eu não estou aguentando só que aí vem os comentários de vocês vem a força que a gente tem de cada um de vocês o carinho nesse momento tô com onze mil setecentos e quarenta e nove escritos tá eu anotei tudinho aqui porque eu acabo esquecendo viu meus amores e em dois anos em torno de dois anos meu canal tá com um milhão com mais de um milhão de visualizações gerais então isso é uma mega forma de agradecer a cada um de vocês a todos vocês que passaram pelo meu canal e até pessoas que nem estão mais no canal também sou muito grata porque graças às pessoas graças a essas pessoas que também não estão mais no meu canal passaram por ele de alguma forma colaborou pro meu crescimento então muito obrigada a cada um de vocês imensamente sou muito grata e completou dois anos meu canal certinho gente não sei se foi coincidência ou não chegou uma caixinha aqui da Inoa que eu queria dividir com vocês nesse dia super especial também tá gente que eu queria dividir com vocês eu recebi essa caixa aqui ó e eu deixei não mexer no produto só abri cheirei e guardei novamente na caixa ó pra gravar nesse dia vou mostrar nesse dia esse recebido porque é especial pra mim então vamos lá vamos ver o que tem nessa caixa de recebido que a Inoa enviou pra mim né o pessoal da Inoa enviou pra mim né então ai gente que ansiedade meus amores é tão bom ter recebido o recebido é um reconhecimento do seu trabalho vamos ver o que tem nessa caixa aqui da Inoa né ó veio pra mim o lançamento deles vou deixar aqui vou mostrar pra vocês vou apoiar aqui tá não tem mais nada aqui tá vamos pôr a caixa pra cá olha o que veio pra mim sim gente veio o lançamento da Inoa que eles estão aí bombando com esse lançamento que é a água da Inoa shampoo com água termal e máscara hidratante com água termal esse é um dos lançamentos da Inoa do momento posso falar pra vocês se é bom ou não mas eu já vi outras meninas que já usaram e estão amando esse produto aqui ó é muito chique muito rico tem um produto de cabelo que contém água termal água termal pra mim já é uma coisa tipo rica né muito rica gente eu me sinto muito rica jogando água termal no rosto então é tem que jogar passar no cabelo é riqueza total meu amor pode ter certeza disso que é muita riqueza tá eu vou cheirar aqui mostrar pra vocês falar pra vocês se é bom a Inoa mandou justo grandão pra mim olha o tanto de máscara que veio um quilo de máscara gente olha focar aqui pra vocês então veio um quilo de máscara e veio um litro de shampoo é muito produto meus amores muito mesmo shampoo tem um cheiro muito gostoso esse é o shampoo que eu recebi tá quanto é que o cheiro é muito bom já bateu aí ó vários outros produtos da Inoa que já passou pela minha mão como vocês sabem eu sou expert nos produtos da Inoa conheço mesmo ganhei de monte já já tenho muitos então eu posso falar olha a máscara gente super consistente e depois eu faço resenha pra vocês ok meus amores eu vou fazer resenha desse lançamento da Inoa que eu recebi muito grata ao youtuber por tudo na minha vida porque graças ao youtuber eu tô de pé ainda gente eu tô de pé lutando a cada dia e tô aqui com muita força de vontade com muita garra de gravar mais vídeos eu tenho muito vídeo de cozinha de casa pra gravar que tornou uma paixão pra mim isso tudo tá as resenhas vai vir só que o meu foco agora mais momentos com certeza será a minha casa também tá eu tô amando mexer nessas coisas vai vir muitos vídeos por aí de cozinha da sala vai vir de tudo tá então meu canal ele começou assim com resenhas mas ao torno desses dois anos foi se transformando em um canal de tudo um pouco tá eu não vou mudar o nome do canal porque eu tenho cartãozinho eu tenho muito cadastro em empresas em várias empresas e pra mudar tudo isso acaba perdendo né um pouco porque a pessoa vai te procurar pelo nome chega lá não encontra tá bom então eu prefiro não mudar o nome do canal por enquanto mas meu canal se transformou de tudo um pouco e eu tô gostando muito disso aliás eu gosto de canais assim tá que tem de tudo um pouco é lógico agradecendo também ao meu marido que me ajuda em tudo que se não fosse ele eu não conseguiria nem colocar em prática esses vídeos de casa que são os mais difíceis os mais difíceis porque tem que fazer tem que mexer com tinta tem que mexer com peso tem que levantar coisas coisas que eu não consigo então eu agradeço muito meu marido também que é um colaborador do meu canal assido e meu filho também agradeço muito a ele porque sempre me ajudou também em tudo que eu preciso também meu filho me ajuda aqui no canal então sem minha família eu não teria esse canal também porque cada um pode ajudar de várias formas diferentes e só de me apoiar também estar comigo já é tudo né meus amores vocês sabem disso como é bom ter alguém que apoia a gente tão de pertinho no caso a família da gente não precisa ser aquela família que mora em outra casa a família que está com você dentro do seu lar se essa te apoiar o resto não importa você vai ir pra frente você vai conseguir tá meus amores então é isso espero que vocês gostem desse vídeo espero que vocês gostem do recebido do meu cantinho de gravação que eu estou mega feliz com esse cantinho aqui ó mega mega feliz gente nossa muito mesmo tá meus amores então é isso fique com Deus até o próximo vídeo meus amores grande beijo a todos gente tchau